Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, tudo bem? Hoje, eu e o Enzo, a gente vai jogar aqui um X1 no Rocket League, só que dessa vez, a gente só pode, é... usar o desentupidor, né, pra puxar a bola. É basicamente um cabo de guerra, a gente não pode encostar na bola, tipo, chutar assim, normal. Vai acontecer da bola bater na gente, mas aí é totalmente normal. Por quê? Porque eu deixei o desentupidor super forte, gente, então a gente vai puxar, vocês vão ver que doideira que vai ser. Então, bom, não se esqueça de se inscrever e bora aí para o joguinho. Bora lá, gente, já tô aqui com o Enzo, só bora... esperar, né, que a gente não pode encostar, só podemos usar aqui o desentupidor. Ih, ah, bom, quando você bater assim no carro é normal. Ele tá um pouco mais forte que o normal, cara, olha isso! Vem, 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 vem! Ah, meu Deus, rodou no meu carro, não entrou! Que que é isso? Vem, vem, vem! Opa, olazer, Enzo! Ih! Meu cabo de guerra é mais forte, cara, que do céu! É, mano, gente, eu aumentei aqui o poderzinho, né, do desentupidor, tá bem mais forte que o normal. Vamos ver quem é o mais forte aí, com as puxadas. Ai, escapou. Opa! Vem pra mim! Ai, você defendeu! Sai daí, bola! Isso! Nossa! Mano, curva essa! Não, não, vem bola! Ela vem literalmente na direção do seu carro. Gruda, gruda, gruda! Nossa, tá muito longe. Algo! Puxei! Não! Ah! Ah, que azar, mano! Só fui na banheira ali. Na hora que eu puxei, você puxou de volta, mano, aí eu não teve nem como. Caraco! Vinteiro, é! Para lá, um a um! Ok! Vai, 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 vai! Parece isso! Ah, ela bateu atrás do meu carro! Agora! Nossa! Nossa! O que? O que? Ficou, tipo, marcada ali como se tivesse grudado na bola, mas ela já tinha entrado de tão rápido que ela foi? 216, meu! É muito rápido! Ah! Opa, opa, tudo bom? Tudo bom? Ai! Boa! Mais um! Ai, não! O que? Ela rodou no meu carro! Não, não! Oh! Oh! Vai tirando estilo isso, mano! Totalmente calculado! Totalmente calculado! Totalmente calculado! Espera! Pera! Oh! O que? Ela deu uma volta, eu errei em volta do meu carro! Então! Estamos pegando jeito aqui desse modo, é isso! Vem, 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 bolinha! Ah, bateu no meu carro! Não calculei isso! Nossa! Ah, agora eu fiz, hein! Opa! Pegar no ar ainda! É isso! Caraca! Ó, eu vou te dar uma dica, mano! O negócio é você ser a última pessoa a puxar! Ou seja, puxar depois que eu! Mas também não demorar tanto, porque senão já era! Eu tava pensando em puxar primeiro! Você vai perder sempre que você puxar primeiro! Só que aí que tá! Eu também vou esperar se puxar! Então, vai ficar uma batata! Nossa! Que isso! O que? Vem, 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 vem! Vem, 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 bola! Foi! O que? Tirou o proxhute ali! A bola aqui tá contra mim! Mano, ela foi no ângulo! A bola encaixou no ângulo! Cê zoeira! Nossa, olha! Ela rodou duas vezes o seu carro ali! Mas, olha isso aí, ó! Totalmente calculado! Vai ser até que eu tô de hack, né, mano? Sabe por quê? Porque é um vídeo trollagem! Mentira, não é hack não! Que isso! Que foda! Eu já assustei aqui! Nossa, que horrível isso que eu fiz! Vai bolar! Opa! Ih, tá lá! Tomei, eu não tinha nem o que fazer! Caraca, ela faz umas curvas muito... Muito doida, né? Aham! Vou tentar fazer um esquema, gente! Não sei se vai dar certo isso! Não deu certo! Calma, puxa a bola! Puxa! Ai, não chega! Puxa! Puxa! Mentira! Puxou! Não, não, não! Eu vou voar agora e vou puxar! Uh! Foi! Mano, aquela bola não entrou! Como assim? Bateu na trave! Então! Calma! Ai! Ai, que riso! Ai! Opa! Ai, não! Ai! Rodou no meu carro! Vem! Perdeu, hein? Vem, bolinha! Não! Nossa! Olha o jeito que essa bola sobrou! Sobrou tá aqui lá, mano! Caraca, eu vou tentar, né? Você foi certinho! Isso aí tinha dois! Tomando uma surra! Já tem jogo ainda, mano! Dois minutos! Ai, ai! Que isso? Ah! Eu já tenho a desbloodir agora! Não, 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 não! Enzo, você não tá aplicando o que eu te falei, mano! Ih! Nossa! Nossa, não puxou! Ô, você conseguiu ver o meu destupidor? Tava o tempo todo, tipo, esticadão, mas não chegava na bola! Eu achei estranho! Eu fiquei meio assim! Como que dá pra virar! E não puxava! Eu tava muito longe também da bola! Opa! Dá pra fazer só um all drag com o destupidor? Você é doido, né? All drag? Isso é! Aí eu... Nesse esqueminha, assim! Nossa, que isso! Não! Que eu vi! Que eu vi! Ah! Fez contra! É isso que você fez, mano! Nossa, que azar, véi! Sim! De estupidor eu não gosto de você não, hein! Isso é oficial, cara! Toda hora que você usa, não vai na direção que você quer! Nossa, eu tenho que você dar uma bola sem querer agora! Sabe! Oxi! Que que foi isso? Ela matou atrás de você! Mas é que eu tive uma ideia! Nem encerrando! Imagina o Double Tap! Nossa, isso é bonito, hein! Nossa, eu nem... Que golaço! Cara, você puxou ela... Valeu, tá bom! Valeu, valeu! Não foi... Não é intencionado nem nada, é isso? Não! Eu só puxei ela, veio até mim! Tá ótimo, mano, foi golaço, hein! Nossa, ainda bateu uma travessão, quase que não entra! E aí, mano, tudo bom? Tudo bem? Ai, ai... Que isso? O quê? Não! Não, você ganhou! Puxa de novo! Isso! Oh! Vem poder, vem poder! Foi! Poder ver, a gente marca! Nossa, 131, parece ser tão rápido! Tem que aproveitar! Quando tem chance assim, não pode... Não pode perder! Ah, encostei na bola! Relaxa, relaxa! O que você tá esperando aí? Calma! Ai, não, 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 não! Não! Não, olha, eu fui muito burro agora! Eu fui tirar a bola, ela, tipo, bateu atrás do carro e botou atrás do carro e ficou ali, véi! O negócio já tá praticamente dentro do gol! Ai! Opa! Olha isso aqui, ó! Calma! Ah, não, eu fui pra trás! Ó, eu tô... O quê? Puxa, 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 puxa! Deu certo! O quê? Nem consigo tirar, gente! Você chegou a puxar? Porque... Nossa, nem vi sua cordinha ali! Venha! Nossa, o carro... Oi! Tudo bem, não foi! Embolinha! Vai bolar! Eu tô voando aqui fazendo um monte de aéreo! Gruda, gruda, gruda! Calma! Aí! Caraca, tá muito forte isso daqui! Agora vai! Não, escapou! Vem! Agora foi! Não, escapou! Não, escapou! O negócio é entrar dentro do gol e puxar, mano! Vem certinho, literalmente! Mano, seu ping! Agora que eu vi! Realmente, o Nick... Tá explicando tudo! Beleza! O que que a gente fez ali? Fiquei! Ah, não! Bateu no meu carro! Ah, agora eu fui burro! Nossa, que é isso! Opa! Levantar a bola pra não cair... E quase ela entra, mano! Caraca! Gigi, exaça força muito rápido, meu! Gente, que doideira, mano! Esse aí foi o... X1, né? De cabo de guerra super forte! Meu! Não dava nem pra entender de que tava no DC... Você puxava, ela só vinha doidona... Começava a rodar no seu carro... E é isso, mano! Quer falar alguma coisa, Enzo? Não, não! Só deixar o like mesmo! Beleza! Gente, é isso! Muito obrigado a todos! Valeu, galera! Falou! É nóis!